O homem foi esfaqueado durante uma briga na Cidade da Esperança na madrugada de hoje. O Rogério Fernandes foi até o local e conversou com uma outra pessoa que brigou com o cara. Mas presta atenção, houve uma discussão, houve porrada. Mas o cara que deu as porradas, no que você vai ver sangrando, ele disse, eu não esfaqueei não. Coloca no ar Rogério Fernandes, vai. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima chega na esquina. Enfrentam a companhia do 9º Batalhão e caem. O corpo fica encoberto por um veículo. Pouco mais de 20 minutos, chega uma viatura da Polícia Militar. E logo depois, uma viatura do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Na manhã desta quinta-feira, a nossa equipe de reportagem seguiu o rastro de sangue deixado pelo homem ferido. E conseguiu chegar até a rua São Jorge, a 300 metros de onde ele caiu. E bem perto da central de flagrantes. Aqui nesse trecho da Avenida Adolfo Gordo, na Cidade da Esperança, na Zona Oeste, praticamente ninguém sabe o que aconteceu. A gente tentou algumas informações aqui ao longo da avenida, até o cruzamento com a Mogoveia. Mas pela hora, por ser madrugada, muita gente não viu nada. O que se sabe é que a vítima passou por aqui. Ainda marca de sangue aqui, ele veio lá do final e algumas marcas de sangue na calçada, aqui quase no cruzamento com a Avenida Paraíba, só no oeste aqui de Natal. Um pouco mais à frente, o rapaz, até agora não identificado, provavelmente um morador de rua, um flanelinha, teria caído exatamente nesse ponto aqui. Aqui ele já caiu debilitado e não conseguiu mais se levantar. Algumas pessoas se juntaram aqui no local, chamaram a polícia militar e o SAMU. Nessa casa, encontramos esse homem, identificado por Rodrigo. Ele confessou que brigou com um rapaz que aparece ferido. O nome da vítima seria João Paulo, que estava alguns dias nessa casa. Eles brigaram durante a madrugada. Rodrigo, dono da casa, confirmou quem era a pessoa que aparece no vídeo. Seria o João Paulo. Ele é o João Paulo? É ele. É ele, né? É. Foi com ele que o senhor brigou, né? Ele não saiu assim não, foi. Ele não saiu assim não? Só de segunda mesmo e está o normal aqui. Mas aqui a gente vê que ele está sangrando muito, né? É, mas aqui ele não saiu assim não, ele saiu normal. Rodrigo, o que foi que aconteceu com essa briga? Eu cheguei, eu estava tomando um ali, aí ele foi, eu vim para casa dormir, ele chegou, cirmou comigo aqui, quando eu ia entrando ele foi, meteu o morro na minha boca aqui. Estavam bebendo? Eu estava bebendo aqui na praça. Certo. Aí ele foi, quando eu entrei para dentro de casa ele meteu o morro na minha boca. O senhor revidou? Aí eu fui, também não ia apanhando, mas também não teve negócio de faca nenhuma não. Não usou nenhum instrumento, nenhuma arma? Não, não, nenhum. Mas ele saiu daqui para lá sangrando, terminou caindo na esquina? Não, ele saiu para aqui normal, aqui ele saiu. Não teve negócio de faca nenhuma não, entendeu? Não, foi só isso mesmo. Só a briga foi sem arma? Foi. Mas por quê? Só porque ele chegou e ele bateu? Foi, ele bateu aqui em mim, mas não teve negócio de faca nenhuma. E João Paulo mora onde exatamente? Ele estava passando os dias aqui? É, ele estava passando os dias aqui, mas eu, entendeu? Mas não teve negócio de faca nenhuma não. Mas não teve negócio de faca nenhuma não. E aí E aí E aí E aí E aí